Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do fang na divulgação, né? Ouvindo o DJ Stanley, ela fazendo um trabalho Serim, serim, sem sorrisim Sem sorrisim, serim, serim, sem sorrisim Serim, serim, sem sorrisim Serim, serim, sem sorrisim Serim, serim, vai dançando, dançando Com a mão no joelhinho, 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 vai dançando, dançando DJ Stanley, manda pra ela Ouvindo o DJ Stanley, ela fazendo um trabalinho Serim, serim, sem sorris Vai dançando, dançando Com a mão no joelhinho, 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 joelhinho, joelhinho Com a mão no joelhinho, vai dançando, dançando DJ Stanley, manda pra ela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado